E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês mais um vídeo pra gente falar sobre o eFootball 2022, rapaziada. Então, se você... Mano, eu ia falar se você está esperançoso pela melhora do jogo, só que se eu falar isso, cara, o vídeo vai ter zero likes, tá ligado? Porque, mano, eu acho difícil alguém ainda estar 100% esperançoso com que o jogo vai melhorar. Mas, sei lá, se você curte o meu trabalho, se você quer que eu traga mais vídeos e você quer a melhora do eFootball, eu acho que dessa vez está melhor, tá ligado? Deixa o seu like aqui abaixo, porque eu vou continuar trazendo vídeos desse jogo, que infelizmente é um jogo fracassado, só que a gente clama pela melhora dele, tá, rapaziada? E também tem outros jogos pra sair, gols, UFL, o cara não vai parar, tá? A gente vai tocando com o que tem por enquanto. E torcendo para que o jogo realmente tenha dias melhores, né? Porque o que eu vou trazer hoje pra vocês não é muito agradável pra quem é realmente de verdade fã de PES, ouvir isso que eu vou falar pra vocês, mas também não surpreende ninguém, tá ligado? Não surpreende ninguém, rapaziada. E vamos falar também sobre essa atualização semanal que saiu relacionada a esse jogo, tá, galera? Essa semana eu vou tentar trazer mais alguns vídeos pra gente falar justamente não só sobre o eFootball, mas também sobre esses outros jogos que estão pra sair, que vamos falar a verdade, que é a grande esperança do fã de PES, né, cara? Porque a maioria dos fãs de PES não se adaptaram nem a sua jogabilidade do eFootball e nem a jogabilidade do FIFA, não conseguem, né, cara? Eu vi diversos relatos sobre isso. Então, sim, ainda estão esperando e clamando pelo lançamento do UFL e do gols, né, rapaziada? Vamos aguardar, mas essa semana eu vou trazer alguns vídeos dedicados sobre esse jogo. E lembrando, rapaziada, tem aquele aviso, mano, esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, então se você curte futebol, meu amigo, e não tem esse aplicativo baixado, você tá vacilando muito, cara. Tudo bem que o Campeonato Brasileiro já se encerrou, mas você já pode acompanhar as notícias do seu time do coração agora mesmo, tá, rapaziada? Porque essa é a época, meu amigo, que os mercados da bola mais ficam agitados. Nome que vem, nome que sai, e você pode ficar por dentro de tudo isso, não só do seu time, mas de muitos outros times espalhados mundo afora. Então, se você não tem o aplicativo, meu amigo, baixa aqui pelo link na descrição e venha fazer parte hoje mesmo. Sem falar que você pode acompanhar diversos campeonatos europeus a vivo, de graça, na palma da sua mão, meu amigo. Então, cara, não vacila não, baixa o aplicativo que tá aqui no primeiro link na descrição e venha fazer parte do OneFootball, o melhor aplicativo de notícias de esportes que temos no mundo. E vamos lá, rapaziada, agora eu vou mudar de tela, agora eu vou para a tela do meu videogame pra mostrar pra vocês o Ifootball, que foi atualizado, sofreu uma atualização, só que é claro, atualização de evento, tá, rapaziada? E vamos detalhar ela pra vocês. Será que é um evento bom? Será que é um evento divertido pra nós jogarmos? Vamos conferir. Opa, 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 rapaziada, caiu na tela das lives, hein, mano? Ativou sozinha. Mano, calma aí, só um momento, cara. Só um momento, só um momento, só um momento, cara. Se mudou pra tela errada, mas beleza. Aqui estamos nós, aqui estamos nós, beleza também, né? Obrigado, hein, webcam. Obrigado, hein, webcam. Vamos que vamos, rapaziada. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu estou gravando direto do OBS, tá? Então, cara, já vou aproveitar esse gancho desse erro de gravação pra eu puxar pra vocês e ir lá na Boia, me seguir lá na Boia, que lá tem live todos os dias, tá, rapaziada? A gente joga Ifootball, a gente joga FIFA, a gente joga muitos jogos, tá, rapaziada? Então me sigam lá, que vocês também podem ganhar prêmios, tá, rapaziada? Vocês também podem ganhar prêmios acompanhando as lives, mano. É de graça, não custa nada. Me segue lá, que tá aqui na descrição, beleza? Então, beleza. Agora sim, estamos aqui no Ifootball, tá, rapaziada? Eu estou aqui direto do meu console, tá, rapaziada? Pra eu mostrar pra vocês esse novo evento que saiu, tá, galera? Depois eu tenho uma informação legal... Será que é legal, mano? Eu considero a informação boa, porque isso só premia o fracasso da Konami nesse ano e o quanto eles erraram em tomar decisões burras do tipo, tá, rapaziada? Mas eu só joguei no ar e eu vou mostrar pra vocês melhor daqui a pouco, tá? Mas beleza, ó. Eu ainda não vi esse novo evento que saiu. Aparentemente é um evento da Ligue 1, tá, rapaziada? Ó, neste evento você poderá usar clubes da Ligue 1. Beleza, cara. Eles já fizeram eventos das equipes europeias, das equipes italianas e tudo mais, tá ligado? Então, beleza. Eu acho que nada novo, talvez. Design é legalzinho, design, tá, rapaziada? Design é legalzinho. Vamos entrar aqui no evento. 10 mil GPs ganha-se e eles estão destacando o Neymar. Não com a camisa do PSG, tá ligado? Coisa que eu acho estranho. Parece que eles apagaram o símbolo do PSG. Puma, né? Não. Não era a camisa do PSG, não. Não era a camisa do PSG, não. Mas eles estão destacando o Neymar, que é um dos garotos propagandas do jogo, tá, rapaziada? Nessa promoção, porque não tem nenhuma equipe parceira da Ligue 1, né? Pelo que eu me lembro. Não pode destacar... No evento da Série A italiana eles destacaram a Juventus, né? Então, como não tem nenhuma equipe parceira em si da França, eles estão destacando o Neymar, que é um jogador que joga em uma equipe francesa, né, rapaziada? Vamos entrar aqui no evento para mostrar para vocês. Eu não vou jogar, só vou destacar esse evento, tá? Até porque, cara, eu nem sei se eu vou jogar. Eu jogo de vez em quando, tá, rapaziada? Esses eventos em live lá na Booy. Eu jogo de vez em quando, tá? Não é sempre que eu jogo esses eventos novos, mas talvez eu jogue esse daqui também, tá? Lá na Booy, ainda hoje, tá, rapaziada? Sempre que lança esses eventos, a gente joga, tá? Agora vai ficar travando, né, cara? Pelo amor de Deus. Vamos lá carregar, né, jogo? Vamos lá carregar, eu quero ver esse evento, né, mano? Acho que não é nada mais do que a gente já sabia, tá, rapaziada? Ó, cara, evento da Liga Francesa, cara, 99% das pessoas vão pegar o PSG, tá ligado? 99% das pessoas vão pegar o PSG, isso é certeza, tá ligado? Isso é com certeza absoluta, não restam dúvidas, tá ligado? 100% das pessoas vão utilizar o Paris Saint-Germain, cara. Então, só para sair um pouco da mesmice, sei lá, eu vou de Lyon, rapaziada. Eu vou selecionar o Lyon, eu vou continuar esse evento em live hoje na Booy, tá? Então, vocês me sigam lá, só quero ver como é que é o evento. Então, ó, marque um gol, marque quatro mais gols, marque sete mais gols. Aqueles eventos que eles estão fazendo repetidamente, que a gente já sabia, né, rapaziada? Eles vão inventando coisas diferentes, entre aspas, e vão mesclando os objetivos, né, cara? Vão fazer três objetivos diferentes e vão revezando esses objetivos, tá ligado? Uma semana eles põem um objetivo, na outra semana eles põem outro, só que é caro, é claro, nada novo. Os objetivos são os mesmos. Acho difícil daqui pra frente a gente ver um objetivo novo, cara. Eles estão revezando entre marque tantos gols, faça tantos pontos e consiga tantas vitórias, que no final das contas é a mesma coisa, tá ligado? É a mesma coisa, só que esse é um pouco diferente porque eles não falam pra vocês conseguirem vitórias, mas sim marcar em gols, tá ligado? Mas, mano, legal, tá ligado? Beleza, é isso, cara. É isso que temos de atualização pra essa semana do E-Football, tá, rapaziada? É esse novo evento. Cara, e aí? Legal? Feliz? Vocês estão com esse evento? Fala aí, vocês vão jogar? Não sei, né, rapaziada? Não sei, eu acho que eu já até imagino a resposta da maioria de vocês, tá ligado? Mas vamos aqui mudar, então, para a tela do jogo pra mostrar essa informação que saiu hoje, tá ligado? Ó, mais um prêmio para o E-Football 2022, tá? Opa, grande prêmio, hein, rapaziada? O E-Football 2022 foi premiado como o pior jogo de 2021 pela Videogame Chronics. Videogame Chronics, ele foi premiado mesmo como o pior jogo de 2021. Vocês estão vendo aí a premiação, tá ligado? O E-Football em primeiro e os outros jogos na sequência, tá ligado? Eu acho que nenhum desses jogos teve uma tanta repercussão negativa quanto o E-Football, porque a maioria dos jogos já não eram tão esperados, tá ligado? Já não eram tão esperados. Olha aí, ó, um que eu vi também muitas críticas e ainda ficou em oitavo foi o GTA Trilogy, que a gente fechou em live, tá ligado? A gente fechou o GTA San Andreas em live e é um jogo completamente quebrado, tá ligado? Eu fechei, mas, mano, quase que eu não consigo fechar só por causa dos bugs, que me possibilitavam de passar das missões. Quem viu, quem acompanhou, tá ligado, né, velho? Mas a gente conseguiu fechar. É claro, além da dificuldade do jogo, a gente também teve que passar pelos bugs, que foram muitos, tá ligado? Mas o jogo é um jogo completamente quebrado e ainda está em oitavo. E o E-Football, é claro, é o grande campeão da lista, não tinha como ser outro, né, rapaziada? Mas e aí, qual a opinião de vocês sobre isso? Cara, eu acho realmente uma premiação justa pelo péssimo trabalho que a Konami fez, tá ligado? Porque tudo, no final das contas, foi ruim. Não teve nada de positivo, tá ligado? Nem no final das contas o jogo ser gratuito foi bom, que era uma das coisas que a gente não imaginava que tinha como dar errado. Não, um jogo gratuito, cara, as pessoas vão até com a expectativa mais baixa do que um jogo que pagam 200 reais, pagam 250 reais. Mas, cara, mesmo sendo um jogo gratuito, a galera não engoliu de jeito nenhum esse futebol, tá ligado? Então deu tudo errado pra Konami, né, galera? E é claro que esse prêmio, no final das contas, só premia a grande merda que eles fizeram com uma franquia que era tão conhecida e tão renomada, tá ligado? Mas e aí, rapaziada, qual a sua opinião sobre esse assunto, cara? Você acha que foi justo esse prêmio? Ou você acha que não era pra tanto? Deixa aqui nos comentários, eu acho que foi justo, como eu falei pra vocês, a Konami mereceu esse grande prêmio de pior jogo do ano, tá ligado? E, cara, espero muito. É sério, rapaziada, não só pelo conteúdo que eu trago, mas por ser fã de PES, por trabalhar diretamente com isso, eu espero muito que esse jogo seja corrigido, tá ligado? Não sei se, independentemente se esse jogo for ou não corrigido, a rapaziada vai voltar a jogar, vai ter a paciência de jogar de novo, tá ligado? Vai dar mais uma chance, eu acho que a maioria das pessoas que largaram e compraram o FIFA foi definitivo, não deve voltar, talvez volte e dê até mais uma chance pelo jogo ser gratuito, tá ligado? Não sei, rapaziada, mas vamos esperar pra ver. Eu, é claro, eu tô comemorando muito esse prêmio, né, cara? Só pra Konami quebrar, cara, por péssimas decisões que eles tomaram, mas eu não quero o ruim, eu não quero o pior para o jogo, tá ligado? Porque eu sou fã do jogo, eu não quero o pior para o jogo, né, cara? Mas todos sabemos que esse prêmio foi merecido pelo grande fiasco que eles fizeram nesse ano de PES, né, rapaziada? Mas e aí, qual a sua opinião? Tique seu like, se inscreve no canal, se cadastra no OneFootball que tá aqui no primeiro link na descrição, rapaziada, e também me segue lá na Booyah que tá aqui também na descrição pra vocês acompanharem todas as lives, estamos parceiros da Booyah, tá, rapaziada? Então acompanha lá as lives que eu tenho certeza que você vai curtir demais, temos diversos parceiros também lá na Booyah, então, mano, tô curtindo demais todo o apoio que todo mundo que cola lá tá dando, fechou? Ficou por aqui, rapaziada, até a próxima e eu falo!